E aí pessoal, falei com o presidente Romildo Bolzã sobre Cavani. Tem também a confirmação de um lateral e uma nova especulação sobre volante. Vamos lá? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Lembrando, chegamos a 65 mil inscritos e vamos muito longe. Já lotamos uma arena e agora vamos juntar e vamos tentar lotar o Olímpico também. Gente, conversei com o presidente Romildo Bolzã sobre Cavani. Por quê? Porque o presidente tem mantido um certo silêncio com relação a essa especulação toda que começou na sexta-feira, que passou pelo final de semana com a rede social muito forte e o presidente descarta completamente a possibilidade de contratação do Cavani. O presidente usa a seguinte frase. Não temos tratativas. Não existe nada nesse sentido. O Grêmio não entende o porquê dessa informação. O Grêmio tem dificuldade de fazer com que isso caminhe, porque não sabe sequer como surgiu isso. Se é verdade que o Grêmio perguntou o preço do Cavani, também é preciso dizer que, neste momento, oficialmente, o Grêmio não está negociando. E isso, para muitos, vai ser complicado de entender porque estava gostando dessa realidade, mas essa é a verdade. E a verdade precisa sempre estar na frente. Portanto, é triste até dizer, porque a ilusão é sempre muito importante. A gente fala sempre na ilusão com frases que, no futebol, o dito popular vale muito, o folclore vale muito, mas a realidade precisa ser posta nessas questões, porque o Grêmio está focado em algumas situações dentro do campo, de administração dos bastidores também, e, de fato, o Cavani está, essa especulação toda está tirando um pouco o foco disso, mas está, de certa maneira, também incomodando os dirigentes do Grêmio. Portanto, a palavra é essa. O Grêmio não tem negócios com o Cavani. Cavani não vai jogar no Grêmio, segundo o presidente Romildo Bolsa. Mais duas informações rápidas aqui neste vídeo. Primeiro, Diogo Barbosa, o lateral esquerdo do Palmeiras, vai ser o lateral esquerdo do Grêmio nas próximas horas. Hoje, o lateral esquerdo de Esteves, da base do Palmeiras, acabou sofrendo uma lesão, e aí se criou aquela ideia, pô, será que vão liberar igual? Vão. Vão liberar? Já se tem a ideia, inclusive, do tempo do contrato. Seria um contrato até 2023. O Grêmio, então, montando um contrato com o Diogo Barbosa, colocando a primeira contratação dessa nova linha, que foi falada pelo Paulo Luz, que diz que o Grêmio vai trazer até quatro reforços. vai com o Diogo Barbosa, fecha a lateral esquerda, já tem Cortes, tem também Guilherme Guedes, que está voltando. Vai atrás do volante, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Vai atrás do camisa 10 e vai atrás do supernome na frente, que, como disse o presidente Romildo, não é Cavani. Não deve se falar mais em Cavani. Cavani vai virar assunto proibido no Grêmio nas próximas horas, porque, se não tem negócio, não tem por que a gente falar nesse assunto. E me parece que esse é o caminho. Se tiver capítulos novos, a gente vem contar. Mas, em princípio, não é isso que a gente vai começar a produzir a partir de agora. Cavani tem que ter a página virada pro Grêmio não se perder nesse caminho. Um nome surgiu hoje, aí o terceiro assunto do vídeo, um nome surgiu hoje como possibilidade de reforço. Lembrando que o Ellington Martins acabou caminhando pro Corinthians, ele que era uma das preferências do Grêmio, e ele acabou indo pro Corinthians. Mas outro volante, outro volante veterano, surgiu na pauta do Grêmio. E o nome dele é Romulo Caldeira, 33 anos, que começou no Juventude, tem passagem por Metropolitano, por Chapecoense, depois vai pro Cruzeiro, Atlético Paranaense e vai pra Itália. E o último clube era o Brescia, ele que jogou, inclusive, na Juventus de Turim. É um jogador, pra muitos, bom jogador, teria sido uma indicação do vice-presidente de futebol, Paulo Luz, e que muitos no Grêmio não concordam. Então, a gente vai ver como vai caminhar isso, mas esse é o nome que tá se falando, sobretudo em cima de especulações. Tá bem? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Lembrando, a notícia principal, o presidente Romildo falou, e ele disse que não tem negócio com Cavani. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.